Ah, fala que eu sou o maior velho, mano. Os caras ficam me zoando, fala que eu sou velho, não sei o quê. É que você tá há muito tempo aí, né? É. Os caras te veem há mó tempão, né? O Monarca e o Monarca tá um pouquinho mais velho que tu. Só cinco anos. Mas é que eu tenho cara de... Eu não tenho cara de adulto, tá ligado? Eu tenho cara de moleque de merda. Se tu fizer a barba, então... Já viu a foto dele de perfil no Twitter? É outra pessoa. É? É outro cara. Tá com cabelo curto e sem barba. No Twitter não, no Instagram. No Instagram. Entendi. No Twitter é o quê? É o desenho lá do... Com certeza é outra pessoa. Quer dizer, sou eu em desenho, né? Tá jogando o quê? Tá jogando alguma coisa aí? Cara, eu vou... Tá jogando de Cyberpunk, porra. Ah, você falou que tá jogando safado. Ah, gerei Cyberpunk, mas... Eu gostei de Cyberpunk, cara, sabe? Então, se eu não tivesse hypado tanto quanto eu hypei, eu teria curtido muito o game. É, e como eu não hypei, eu curti. O jogo é da hora. Ele, tipo... Pra mim, é um free... É um... Free Fire. É um Far Cry 3 com mais elementos de RPG, mas a essência do jogo é a mesma, né? É, o problema foi só o hype que a rapaziada criou e que eles criaram, assim, falando que era o jogo da década, tá ligado? É, eles criaram. Mas você não pode colocar a sua culpa em você. Não. Os caras... Os caras, eles... E esses caras da indústria dos games, eles são muito filha da puta, tá ligado? Eles sabem que o jogo vai ser... Olha, hoje o cara tá na pistola, hein, mano? O que é isso? É que eu tô sem fumar maconha. Aí dá uma pegada. Aí eu fico raivoso no primeiro semana, cara. Como assim, cara? O que é que... Não, mas ó... Essa canetinha aqui tá durando, tipo, quatro dias, tá ligado? E geralmente dura um. Geralmente dura um. Eu tô fumando muito pouco, entendeu? Entendi, aí é foda. Aí eu vou ficando com... Não é que eu vou ficando com raiva. Eu vou ficando com mais energia, tá ligado? Entendi. Aí vai descontando nos caras do game, né? É, do filme. Ah, é. Não, mas é de fato. Eu não coloquei só culpa em mim, não. Eu só acho que eu tenho que, né... Entender também que não foi só culpa em os caras. Cara, em breve a gente vai ter aqui, ó... Uma lan housezinha ali atrás. Tem um quartinho ali. Pra gente... Pra tu me ensinar a jogar LOL, então. Vambora, vambora. Eu não sei se você vai estar jogando LOL até lá, né, mano? Porque agora eu tô no LOL, mas eu jogo outros jogos também. Vai ser uns M.M.O.zão também. Lembra daquela nossa conversa lá? Lembro, lembro. Então tá pra sair... Ash of the Creed. É, o Ash, vai sair o lançamento oficial do New World. Vai ter mais outros jogos. Ah, mas New World é uma merda. Não é uma merda, mano. Não é uma merda, cara. Para, para, é para. Eu não sei qual que é desse vídeo. É que eu me diverti muito no New World. Isso que é foda. É que eu não joguei. Eu também não joguei. Mas é que... Paralho, olha aí. O cara falou que é uma merda sem jogar. Enfim, é hipotermia. Não, é que... Sabe o que eu falo que é uma merda? Porque eu... Sabe aquele desejo nosso pelo novo M.M.O.zão inovador? Entendi, entendi. E ele não é isso. Ele não é isso. Ele é um... Cara, mas eu acho que isso aí só vai vir quando você lançar teu jogo. E você mesmo falou mal. Você tava jogando lá falando que o Endgame não... É, mas o jogo tava no beta, né, mano. Eu sou um cara consciente, né, mano. Eu entendo que o jogo ainda vai sair oficial. Se sair oficial e eu continuar a mesma merda, eu vou falar, rapaziada. Pode ser. Joguei essa porra igual um cracudo aqui. Não tá dando certo. Vamos pro próximo. E eu falo que ele é uma merda, mas não tô falando que o jogo é ruim, sinceramente. Tô falando que ele não é aquele... Não é o que eu quero. Não é o que você quer. Não é o que eu quero. É, então. Eu vou jogar mais um M.M.O.zão. Eu gosto muito do Sea of Thieves, que é o... Pois é, esse é muito bom esse jogo, mano. Esse jogo aí é maneiro mesmo, porque eu só vejo um... Só tem esqueletinho no jogo, né? É, só tem esqueletinho mesmo. É que eu fico zoando os caras. Eu entro no barco dos caras. Aí a gente vai se reinventando e se adaptando dentro do que o jogo oferece pra gente, tá ligado? Então, eu acho que é mais da minha perspectiva de como eu consigo me divertir dentro do jogo, tá ligado? Não, e o Sea of Thieves, ele tem uma proposta legal, cara. É um negócio bem imersivo. Aquele oceano dos caras, assim... É, muito legal. E o fato de você ter que mexer no barco... Tem a sua carinha, mano. Fumar um céu louro, ficar jogando o Ciazado. Sim, eu pegava uns gringos pra jogar, a gente ficava conversando em inglês, tá ligado? Era mó da hora, mano. Fumar um céu louro. É da hora, mano. Com um áudio, assim, bem forte, assim, aí dá aquele... Aquela imersão. Quando chove, então, parece que você tá no... Eu tive umas... Tipo, eu só não consigo jogar muito um jogo desse, não me prende, sabe? Não prende. Mas quando eu jogo, eu tenho que... Porra, esse jogo é diferente. Esse jogo aqui, ele... Eu gosto do Sea of Thieves, mas porque ele é diferente. Ele traz uma proposta nova. E ele deu certo no final dos contos. Deu certo. Agora vai sair a season nova dele. Vai começar agora. E aí vai continuar só tendo cadeirinho. Ainda não sei. Eu vou falar com um amigo meu. Sempre tem um amigo que é o cara que é o nerd do mundo. Então, eu vou falar com o meu amigo Spoleta aí. Ele vai dar a calda do jogo. Mas tem PVP nesse jogo? Tenho. Não, PVP é? Eu sou fanático do multiplayer, né, mano? Então, eu curto muito a interação com outras pessoas. Zoar os caras, matar os caras, morrer pros caras, tiltar pros caras. Tiltar os caras também, zoar os caras. Então, assim, a minha vibe nas streams é essa, mano. Então, eu tento ver o que eu posso tirar, distrair do jogo. E se eu me divertir, eu tô suave. Independente da audiência, mano. Hoje em dia, eu tenho o privilégio aí de ter uma rapaziada me acompanhando. Não importa o que eu jogue ali, os caras vão estar ali. A audiência, ela vai subir de acordo com cada jogo, de acordo com cada tendência. Mas o que importa é a minha diversão ali, mano. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade sobre você. Porque isso é uma coisa que a gente passou, eu passei, o Igor passa e tá passando. Eu tô passando. E aí ele passa, nós passando, nós passando. Aí passa na cara, passa na... Não, é... Tipo, você conquistou, você conquistou... Não, é sério. Você conquistou independência muito cedo. Sim. Como que você busca propósito na sua vida, cara? De verdade, assim? Eu acho que... Pô, é que vocês devem conversar com a rapaziada aí. Você conversa com um monte de gente. Então você já deve ter tirado esse tipo de opinião. Eu acho que, assim, quando você cria um... Tá meio nutróleo esse, eu achei. Tá o quê? Tá meio zoado esse. Tá meio zoado? Ah, eu sou. Então tem que mandar outro, tem que mandar outro. Ah, fica à vontade aí. Ô, fecham o Vega lá, pede pra ele... Não, nós tomamos à vontade. Tu tá à vontade? Tô à vontade. Então pronto. Cida esse em casa aí, viu? Demorou. Vou até tomar mais um hidromel aqui, posso? Pelo amor de Deus, eu tô no quarto copo já, velho. Tá bom, vou botar mais um aqui. Mas sobre independência, eu acho que assim... Quando você cria algo muito da hora, na concepção do que você trabalha... Tipo, cara, cheguei num nível assim, você fala... Porra, mano, é um nível alto. Quando eu falo nível alto, é tipo audiência, engajamento. Não é só número, é tipo, cara, olha que da hora isso é, mano. Virei seu fã. E tem toda a questão social, você atingiu, tipo, uma hierarquia social alta. Sim. E quando você atinge isso, o seu próximo conteúdo que você faz, as pessoas, elas esperam algo melhor do que isso. Eu, pelo menos, faço isso comigo. Então, isso pra mim é a parte difícil. É tentar me reinventar todo ano e fazer algo tão bom quanto ou melhor. Na verdade, melhor. Então, isso pra mim é a parte mais difícil que eu trabalho com a minha empresa hoje em dia, com um monte de gente que tá comigo. Que eu tenho a sorte aí de ter encontrado pessoas certas que amam, que fazem, que gostam, que tá trabalhando comigo. Pra tentar sempre me reinventar e continuar ali. Porque no final é isso, mano. Eu não sou streamer, tá ligado? Eu não sou influencer. Eu estou streamer, mano. Vai chegar uma hora que isso vai acabar, velho. E que a rapaziada vai preferir consumir outro conteúdo. Será? Vai, vai. Será? Vai. Eu não necessariamente acredito nisso. Porque eu acho que pode ser que você não esteja, tipo, fazendo um conteúdo que no momento eles não estejam gostando, tá ligado? Vai lá, vai lá. Mas será que eles... Toda essa construção que você fez na sua vida toda, será que se você tiver velhinho ligar um stream aí a galera não vai querer ver, mano? Então, é... Pô, talvez eu não consiga... O que eu quis dizer é que talvez eu não consiga chegar no mesmo patamar que eu já cheguei algum dia, tá ligado? Ou passar esse patamar. O que seria esse patamar pra você? Cara, é questão de números e questão de engajamento e de coisas novas. Eu acho que é isso. De viver daquilo, de fato. Vai chegar uma hora que talvez eu não consiga viver mais do que eu gosto, tá ligado? Eu sinto que nada é pra sempre, tá ligado? Então... Viver daquilo pra você, não questão monetária. Não, pra mim, é. Eu consigo estar lá engajado, feliz, sentindo que eu estou com propósito fazendo aquilo. É, eu acho que é um momento ali que você tem que pegar e agarrar com todas as suas forças. O que acontece, ô Monark, é que as pessoas atingem um patamar e elas se sentem acomodadas com aquilo, tá ligado? E aí elas acham que aquilo ali é pra sempre. E aí elas não inovam, elas não melhoram pra elas mesmas, sabe? Elas não tentam buscar coisas novas, elas não tentam se adaptar ao que tá vindo de novo, sem perder a essência dela. E aí ela acaba sendo deixada pra trás. E, pô, eu tô nisso há oito anos. Eu vi streamer que, pô, atingiu vários e vários números. E hoje em dia ele não consegue mais viver de stream porque ele se deixou passar por isso. Eu tenho essa consciência e, pra mim, isso é um fato. Então, pra mim, essa é a parte difícil. A parte da hora é que, por eu ter criado toda essa comunidade, né? Os eu diz, tá doido aí. Por eu ter feito tudo aquilo, vem o quê? Vem a admiração, né? Vem o legado que você constrói. Que acho que é isso que você tá querendo dizer. Sim, sim. Quando você constrói esse legado e você tem essa admiração dessa rapaziada, não importa o que você faça, ela vai estar ali te acompanhando, entendeu? Eu tenho uma brisa que é tipo Dragon Ball, tá ligado? Tipo assim, Dragon Ball. Quando eu era criança, eu assistia muito Dragon Ball. E aí chegou um certo determinado tempo da minha vida que eu... Eu não lembro por quê, mas eu não assisti mais Dragon Ball, mano. Eu falei, velho, eu não quero mais assistir. Eu acho que isso não faz mais sentido pra mim. Então eu vou parar de assistir e eu vou consumir outro conteúdo. Por quê? Porque o Dragon Ball não se reinventou, é aquele desenho ali, mano. Não se reinventou mesmo. É, vai ficar naquilo ali, o Goku tacando o Kamehameha no cara, gritando. É sempre pra ver quem é o mais forte, a parada. E assim, pô, o Dragon Ball pra mim era muito da hora, quando eu era criança. E aí do nada, eu não lembro. Por que você parou de gostar de Dragon Ball? Eu não lembro, mano. Eu só parei de assistir Dragon Ball. Natural. Natural. O que acontece? Pô, tu pode assistir porque acabou, tu viu tudo que tinha pra ver, porra. Não, pô, mas aí... Aí que tá... Esse que eu tô falando... Chego no meio do... É, e aí que é mandar o... Não, é que eu tava lá no banheiro lá... Aí, Sérgio, me abriu a porta aí, desculpa. Ah, o Sérgio já passou? É que eu fui lá e tem um espelho agora grandão lá, eu vi que eu tô cabeludão, mano. Tá da hora. Tô bonitão, mano. Na moral, olha pra mim aqui, Sérgio. Não, bonito não tá, mas tá da hora. É, bonitinho. Pô, a barba tá bem feitinha, o cabelo tá com... Tem um topetinho aqui, moleque. Na moral, eu tô com um topetinho, moleque. Eu tô fazendo moicano agora. Eu tô fazendo boné já, mano. Dá pra eu tacar um moicano, moleque. Caralho, vai ficar como? Mas... O que que eu não compro? Eu tava na Dragon Ball. Aí, pô... O que eu tava falando é o seguinte, eu faço uma comparação do meu trabalho com o Dragon Ball. Porque o Dragon Ball é o seguinte, quando você era criança, você assistia Dragon Ball. E eu não lembro quando eu paro de assistir Dragon Ball. Mas o Dragon Ball não se reinventou. É o que você falou, não se reinventou. É a mesma coisa que de sempre. Chegou uma hora que eu peguei e falei, mano, vou assistir outra coisa. A stream, o conteúdo, o detenimento é a mesma coisa. Se eu não me reinventar e incorporar o Dragon Ball, vai ter uns caras que vão ficar ali, não, mano, o Dragon Ball, o Yoda é da hora, o Dragon Ball é da hora, vai. Mas a tendência é essas pessoas, elas irem consumindo outras coisas que vão condizer com o que elas são hoje em dia. Eu não era o que eu sou há oito anos atrás. Eu era, pô, diferente. E a minha comunidade também. Então eu fui me adaptando e os caras foram juntos, entendeu? Eles vão se moldando. Esse pra mim é o grande ponto. Hoje em dia eu vejo muito mais streamers acomodados e influências acomodadas com o que eles têm hoje. E virando esse Dragon Ball, fazendo essa brincadeira, do que o cara se adaptando, tá ligado? Não virando um Naruto. Eu mesmo, eu virei o Dragon Ball, uma época aí. Virou o Dragon Ball. Hoje você é o quê? Você é o Naruto. Hoje... Não, na época de Minecraft eu entrei muito no piloto automático, tá ligado? Normal, velho. Tipo, eu sabia o que a audiência gostava e em vez de eu... E antes eu dava pra ela naturalmente o que elas gostavam. Aí eu naturalmente percebi o que naturalmente elas gostavam. E aí não naturalmente eu comecei a replicar o que elas gostavam. É isso, isso eu acho que é pra vida, mano. No meio profissional, quando eu joguei também, eu percebi vários caras que têm um conhecimento, jogadores profissionais que trabalham mais a performance, eles adquiram um conhecimento que pra nossa região hoje em dia é o suficiente pra você continuar na elite. O que é na elite? Tá no CBLOL ali, ganhando uma grana boa, maior do que, mais do que 1% do Brasil. E o cara tá ali e se acomoda com isso, entendeu? E ele não vai mudar porque ele não se sente, primeiro, não se sente ameaçado, segundo, tá tudo bem pra ele, e aí ele fica naquilo ali. Eu não consigo entender esse cara aí, mas isso é uma percepção minha. Que eu não consigo ficar parado. Eu tenho que estar inventando uns bagulhos. É porque você tem medo, cara. Mas é importante você ter medo, eu também tenho medo. É, porque provavelmente é mesmo. Eu tenho medo, eu tenho medo.